Estou cansado de gritar, minha existência A fadiga me domina, dia a dia Quem dera fosse em dia santos, solidários As passagens pela via, via tubo e margem fosca Colhe o trigo escuro mosca, acendia as velas na aurora Abre a janela, soltava o ar, ia-se embora Procuro o ar, chegava agora Um homem, um frescor da terra, revigora Com o pão de outro dia E aos gritos, ia-se que a melfia Ia procurar diamantes Queria ser a aurora boreal Cavava e seguia avantes Queria ser também igual Queria ser também galante Abra suas mãos, calo de borracha Enxugue seu suor Ovalho de minérios, rei e lenhador Que tal essa acha, venha trabalhador Que não há mistérios Vem a dar um pulo à cidade E respirar fumaça anterior Se quiser esconde a idade Mas esqueça a pureza interior Que não há mistérios, abra suas mãos Abra suas mãos, calo de borracha Enxugue seu suor Ovalho de minérios Ovalho de minérios, rei e lenhador Que tal essa acha, venha trabalhador Que não há mistérios Ovalho de minérios, rei e lenhador Que tal essa acha, venha trabalhador Não há mistérios Não há mistérios Não há mistérios